Simplificar a expressão 18x à quarta menos 3x ao quadrado mais 6x menos 4, tudo a dividir por 6x. Há várias formas de resolver isto e são todas equivalentes. Podem olhar para isto como sendo exatamente a mesma coisa que 18x à quarta sobre 6x mais menos 3x ao quadrado sobre 6x. Mais 6x sobre 6x menos 4 sobre 6x. Uma das formas de pensar nisto é de compor este numerador. Se tivéssemos um monte de coisas, a mais b mais c sobre d, isto é obviamente igual a a sobre d mais b sobre d mais c sobre d. Pode não ser muito claro, mas espero que isto ajude a clarificar. Outra forma de pensar nisto é pensar que estamos a distribuir a divisão. Ou seja, se dividirmos toda a expressão por qualquer coisa, isto é o mesmo que dividir cada termo por essa coisa. Ainda outra forma de pensar nisto é transformarmos toda a expressão numa multiplicação. Ou seja, 1 sobre 6x vezes toda esta expressão, vezes 18x à quarta menos 3x ao quadrado mais 6x menos 4. Assim, aqui bastava aplicar a propriedade distributiva para obter isto. Podem pensar nisto da forma que fizer mais sentido para vocês, já que são todas equivalentes. São todas formas lógicas, boas formas de simplificar isto. O que temos aqui é um monte de monómios que estamos a dividir por 6x. E aqui podemos usar as propriedades das potências. Neste primeiro, podemos tirar os coeficientes e dividi-los. 18 a dividir por 6 é 3. E depois temos x à quarta a dividir por x. Bem, não nos dizem, mas isto é só x. É como x elevado a 1. Então, x à quarta a dividir por x é o mesmo que x elevado a 4 menos 1. Ou seja, x ao cubo. Depois, temos este coeficiente, ou estes coeficientes. Temos menos 3 a dividir por 6. Vou fazer esta parte a seguir. Menos 3 a dividir por 6 é menos 1 meio. E a seguir temos x ao quadrado a dividir por x. Já sabemos que x é o mesmo que x elevado a 1. Então, vai ser x elevado a 2 menos 1, que é 1. Ou posso escrever simplesmente x aqui. Agora, temos estes coeficientes. 6 a dividir por 6, que é 1. Posso escrevê-lo. Posso escrever 1 aqui. Também vou escrever 1 aqui, porque dissemos que 2 menos 1 é 1. x a dividir por x é o mesmo que x elevado a 1 a dividir por x elevado a 1. Podem olhar para isto de duas formas. Qualquer coisa a dividir por uma coisa igual é igual a 1. Ou podem olhar para isto como x elevado a 1 a dividir por x elevado a 1, que vai ser x elevado a 1 menos 1, que é x elevado a 0, que também é igual a 1. É indiferente. Já sabiam como fazer isto, porque já sabiam as propriedades das potências. x a dividir por x é 1, assumindo que x não é igual a 0. Aliás, temos de assumir todo o exercício que x não é igual a 0, ou estaríamos a dividir por 0. E, finalmente, temos 4 sobre 6x. E também aqui há várias formas de olhar para isto. A forma mais simples é considerar que menos 4 sobre 6 é o mesmo que menos 2 terços, ou seja, simplificámos a fração e estamos a multiplicá-la por 1 sobre x. Podemos ver o numerador como 4 vezes 1. Também podíamos ter olhado para este 4 como se estivesse a ser multiplicado por x elevado a 0, sendo isto x elevado a 1. E, quando tentássemos simplificar isto, usando as propriedades das potências, teríamos x elevado a 0 menos 1, o que dá x elevado a menos 1. Podíamos ter escrito x elevado a menos 1, mas x elevado a menos 1 é exatamente o mesmo que 1 sobre x. Vamos escrever a resposta completamente simplificada. Vai ser 3x³ menos 1 meio de x mais 1, porque isto aqui é 1. E, depois, menos 2 vezes 1 no numerador sobre 3 vezes x no denominador. E acabámos. Podíamos ter escrito isto dependendo do que considerarmos mais simplificado. Este termo aqui também podia ser escrito como menos 2 terços vezes x elevado a menos 1. Mas, se não quisermos expoentes negativos, podemos escrever isto assim. Determinado por 3 vezes x elevado a menos 2. Obrigado.